O Brasil passou a presidência rotativa do Mercosul para o Paraguai, que vai liderar o bloco nos próximos seis meses. A reunião de cúpula virtual reuniu chefes de Estado e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos seis meses, o Brasil presidiu o Mercosul. Segundo o governo brasileiro, nesse último semestre, houve avanços nas discussões sobre acordos comerciais do bloco com outros países. Também houve um esforço de proteger a população do Mercosul dos efeitos da crise social e econômica causada pela pandemia. Um grupo com representantes dos quatro países foi criado para gerenciar a produção regional de vacinas, insumos e remédios contra a Covid-19. A pandemia demonstrou que não podemos ficar dependentes de importações de fora da nossa região, num setor tão fundamental para a vida de nossas populações. No encerramento da presidência rotativa do Mercosul, o presidente Bolsonaro defendeu a revisão dos níveis da tarifa externa comum para tornar a região mais competitiva no mercado internacional. Mas o assunto ainda não é consensual. Seguimos acreditando que essa redução beneficiará nossos setores privados e nossos cidadãos. E por essa razão, o tema seguirá sendo prioritário em nossa agenda. A reunião de cúpula virtual comemorou os 30 anos do Mercosul com a assinatura de novos acordos, entre eles o de combate à corrupção no comércio e nos investimentos. Foi ampliado ainda o reconhecimento de diplomas entre os quatro países. Agora, quem tem ensino técnico também terá mobilidade na região. Nos próximos seis meses, o Paraguai vai presidir o grupo e segue com a missão de impulsionar a retomada do crescimento no pós-pandemia, com foco no setor digital, automotivo e eduaneiro.